A fim de começar a dar os seus primeiros passos no CS competitivo e ainda na faixa, apresento pra vocês a plataforma Epilze. Basta você fazer o seu cadastro de graça e participar de torneios 1v1, 2v2 ou 5v5, é tudo na faixa e tem premiação em dólar, mano. Como eu falei, basta fazer o seu cadastro, inscrever o seu time e participar. Boa sorte a todos vocês, o link tá na descrição. Mais uma segunda-feira e com ela mais um videozinho de notícias aqui no canal do Gus pra vocês. Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Como é que passaram o final de semana? Muita coisa acontecendo no nosso cenário, né? IEM Colônia, primeiro campeonato em LAN. Agora os campeonatos vão dar uma pausa, a dança das cadeiras finalmente vai começar. Eu tenho bastante coisa pra comentar com vocês nesse vídeo de hoje, então bora lá pra não perder tempo. Lembrando vocês que o canal tem o apoio da Nest Store, a Merloge Skins do Brasil. Entra lá no site todo dia e dá uma conferida nos preços que o site tem pra vocês. Todo dia tem skin nova, todo dia tem promoção nova e é só utilizar o cupom do Gus na sua compra pra ganhar um descontão ainda maior e participar do sorteio mensal exclusivo dos clientes da loja. Igual meu mano Taka, que é parceiraço, dessa vez ele lançou aqui uma luvinha linda com meu cupom e ainda é uma K-Headline com 4 phase, sensacional. Obrigadão, Taka, por ser sempre esse parceiro top. O Morvan comprou aqui uma Desert Eagle, brigadão pelo teu apoio, irmão. O Gui comprou a K-47, brigadão meu parceiro. O Eric também é parceirão, dessa vez lançou aqui uma AWP lindinha, brigadão pelo teu apoio, irmão. E o meu xará, o Gus, comprou aqui Glockzinha e Alp com meu cupom, brigadão pelo teu apoio, meu querido. Faça como eles, compra lá na Nest Store a Merloge Skins do Brasil, bora pro vídeo. Bom, vamos abrir o vídeo falando de M-Colone, o campeonato que nós tivemos no final de semana. Quando eu parei, o último vídeo que eu fiz pra vocês a respeito desse camp foi quando ia começar os playoffs. Tudo se desenrolou, já fiz vídeo pra vocês de todo o resto, né? E os playoffs foram assim, rapaziada. Que surpresas gostosas que nós tivemos aqui, né? E eu tô falando, obviamente, da FaZe Clan que conseguiu aí finalmente desbancar o CS Online. O CS Online morreu nesse campeonato da M-Colone, cara. A FaZe fez uma excelente campanha, mas calma que daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, né? Muito bem, as quartas de final foram Astralis contra a VP e Gambit contra a FaZe. E eu acertei ambos, cara. A Astralis venceu a VP por dois mapas a zero, mas a VP não deixou barato, mano. A VP é um time que gosta muito de jogar overtime. Foi pra OT em dois mapas contra a Astralis, mas a Astralis se saiu melhor. Na Inferno não houve dificuldade, conseguiu passar, né? A FaZe contra a Gambit, por sua vez. A FaZe podia ter vencido bem antes, né? Podia ter sido um 2x0 aqui, mas a FaZe venceu num 2x1. Destaque pra Ancent, no qual a FaZe fez um comeback lindo, sensacional aí em cima da Gambit. Na overpass foi muito pau a pau, ponta a ponta. A FaZe deu umas entregadinhas, a Gambit conseguiu levar aí por 22x20. E na Inferno não houve trocação de ideia. A FaZe venceu por 16x9, tranquilo, sereno, mano. Continuando, então, na semifinal. A G2 enfrentou aqui a Astralis e a Navi enfrentou a FaZe. A G2 levou melhor em cima da Astralis, eu acertei isso. E eu também acertei a Navi contra a FaZe, mano. Como eu tinha comentado com vocês, não importa quem fosse passar de FaZe e Gambit. A Navi ia vencer e venceu com muita propriedade, mano. Simple, animal, como sempre, né? Simple aí, um grande jogador, venceu aí a FaZe por 2 mapinhas a 0. 16x7 na Inferno e na Mirage. Na G2 contra a Astralis foi 2 mapinhas a 1 pra G2, né? 16x6 pra G2, 16x12 pra Astralis na D2 e 16x14 na Inferno aí, né? Pau a pau, mas deu tudo certo. A G2 venceu, cara. Na grande final, manos, não houve muita conversa. A Navi estava imparável. Simple estava imparável. E esse aqui foi o resultado, mano. Deixa eu deixar bem grande aí na tela pra vocês verem, né? A Navi venceu aí a G2 por 3 mapas a 0. 16x11 na D2, 16x14 na Mirage e 16x13 na NUC, cara. Destaque total pro Simple. O cara voou na MD3, merecido até o MVP, né? Porque ele foi o MVP do campeonato. Olha aí, o menino Simple é bonitão, né? Não, fala tu. Parabéns à Navi que consegue consagrar tanto na fase online quanto na LAN, né, mano? A Navi realmente veio sensacional. Com o primeiro lugar, ela levou aí 400 mil dólares de premiação. Em segunda, a G2 levou 180 mil. Entre terceiros e quartos, FaZe e Astralis levando cada um 80 mil. Entre quintos e sextos, Gambit e VP levando cada um 40 mil dólares. Entre sete e oitavos, Heroic Big, cada um 24 mil. E aí tá os demais times, mano. Eu acho que os times que decepcionaram um pouco nesse campeonato, pra mim pelo menos, foram a Mouse, né? A Mouse pra mim é um time que eu esperava muito mais. Acabaram de vencer lá o campeonato do RMR. Iam vir muito forte, mas a grade, né, do campeonato não ajudou eles, mano. Eles tiveram times muito pedrados e acabaram saindo bem rápido. A Liquid é um time que também me decepcionou um pouco nesse campeonato. Imaginava que pelo menos nos playoffs eles iam conseguir ir, mas não rolou, cara. Fúria, igualmente, tá ligado? Pra mim é um time que poderia ter ido bem, mas longe não foi. Assim como Vitality e Nip, mano. Pra mim, esses times aqui, eles tinham muito a oferecer, cara. O Nip com o Device, principalmente, né? Mas, infelizmente, não rolou, mano. E por último, eu preciso comentar um pouco com vocês a respeito da Phase, né, mano? Porque que campanha eles fizeram, né, mano? Foi o único time que veio do Play-In a conseguir passar pros playoffs. Não só isso, venceu a Gambit, que era, então, a melhor equipe do mundo. E também fez a maior campanha do campeonato inteiro. Como ela veio do Play-In, ela foi o time que mais jogou MD3, né, cara? Os caras da Phase mereceram aqui chegar onde chegaram. O Olaf Meister jogou muito, o aposentado e perigoso Olaf Meister. Ele que a gente não sabe quando que ele vai finalmente conseguir se aposentar. Mas é muito bacana ver que quando ele volta, ele volta com muita vontade, mano. O cara tá indo muito bem mesmo. Destaque também pro Brock, jogador novinho aí, sensacional. Parabéns à Phase Clan, porque foi incrível. Vamos falar agora, rapidamente, da Fnatic, que revelou hoje pra gente, no dia 19, o seu time Academy. Ele que leva o nome de Fnatic Rising. E conta com nomes aqui que a gente pode chamar nomes promissores e nomes novos, né? Eu, particularmente, não conhecia nenhum deles. O Pepsor a gente já conhecia porque ele jogou por um tempo na Fnatic normal, né? No roster principal da Fnatic. Agora, ele migrou novamente aqui pra Fnatic Rising. Conta com nomes novos. Esse Kiven aqui tem 24 anos. Ele é o player mais velho da equipe. Vale lembrar que esse time aqui da Fnatic Rising, ele foi vazado por esse campeonato aqui, ó. Que é a WePlay Academy. Esse campeonato, quando revelou os times que iam participar, colocou lá o Fnatic Rising. Antes mesmo da Fnatic fazer o anúncio da sua equipe Academy, né? Esse campeonato é interessante porque ele conta apenas com times Academy. Só as equipes que tem um time ali de jogadores promissores estão participando. A Big Academy, a FURIA Academy, que tinha antigamente o nome de FURIA na game. Eu, particularmente, gostava mais de FURIA aí na game do que FURIA Academy, mas aí tudo bem. A Mouse e NXT, que recentemente, né, revelou o seu time também. Young Ninjas, VP, Prod, que é apenas a galera aí jovem, né, que tava participando, muito bacana. E esse campeonato começou hoje, mano. As primeiras MD3 já rolaram. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, os resultados rapidamente. Muito interessante a gente ver o time da FURIA vencendo a Astralis, tá? Eu gostei muito disso daqui. Esse campeonato, ele conta com formato suíço, né, ó. Todo mundo vai jogar contra todo mundo. Vai ser apenas MD1 e os melhores times do campeonato vão passar pro campeonato principal, que vai ser aí em LAN, meus queridos amigos. Ó, a galera que tá verdinha aqui, os quatro primeiros, vai passar aqui pra final em LAN. Essa parte do campeonato que tá acontecendo agora, aqui da WePlay, é online, tá? Mas tá rolando lá na Europa, então o time da FURIA Academy viajou à Europa pra poder jogar esse campeonato. E amanhã eles vão enfrentar, a uma hora da tarde, o time da Mouse e NXT, mano. Vamos torcer aí pros brasileiros da FURIA. Eles venceram já a Astralis hoje, vamos ver se eles vão vencer a Mouse amanhã. Muito bacana aí ver a Fineric investindo num plano Academy, né? Ela que tá reformulando o seu time principal de CS no momento. Até agora, apenas o Golden saiu daquele time. A gente espera que novos nomes sejam revelados nas próximas semanas aí. Mas é isso aí por enquanto. Boa sorte aí aos brasileiros da FURIA no campeonato da WePlay Academy. Bom, agora vamos falar um pouco de MIBR que revelou pra gente, nesse final de semana, a saída de Danoko da equipe. Ele que tava aí, né, no banco, desde que o Exit entrou em seu lugar, antes deles fazerem essa última temporada na Europa. E, mano, pra mim, eu vou ser bem honesto com vocês, cara. Foi uma parada que eu já esperava, sabe? O Danoko era muito nítido pra mim que ele entrou no MIBR pra fazer ali, tapar um buraco que foi deixado pelo Phelps quando ele resolveu sair lá, se juntou na Gottson, etc, mano. O Danoko, ele é um player que tem muito potencial e não deu tempo dele apresentar isso no MIBR. Ele ficou apenas dois meses em atividade, realmente, na equipe, né? Depois ele já foi ao banco. No total, ele ficou quatro meses na equipe. Mas ele jogou pouquíssimo. Não deu tempo do cara mostrar a que veio. E isso é uma coisa que me chateia, tá ligado? O time do MIBR não soube aproveitar o jogador Danoko. Principalmente porque ele veio realmente cumprir aí, né, fechar esse buraco. E agora o Exit entrou e tal. O MIBR, depois que colocou o Exit e fez lá a sua última temporada na Europa, foi uma das piores temporadas que o time fez, né, mano? Eles jogaram imensas MD3, foram mais de 30 MD3, ganharam apenas oito no total, sabe? E muitos porque eles não estavam conseguindo fechar mapas, mano. O time tava sofrendo muito com pressão. E isso tá sendo notado cada vez mais nos ombros dos jogadores, sabe? Eles estão ali enfrentando muita barra pra poder representar essa tag e conseguir fechar mapas, vencer jogos, vencer campeonatos. E eu acho que é uma situação delicada que os próprios jogadores do MIBR não sabem mais exatamente aonde eles estão errando. Como um próprio vídeo que o MIBR fez e tal. Eu pretendo trazer um vídeo mais específico pra gente falar apenas sobre isso. O Danoco tá livre agora, ele não tem mais contrato algum com o MIBR. Quem for contratar ele, vai pegar ele de graça e eu espero que ele seja contratado por alguém. Alguém que realmente veja o potencial que ele tem e explore isso da melhor forma possível, né? Eu espero que ele consiga um time o mais rápido possível, seja aqui no Brasil, ou alguém que já tá jogando lá na Europa, ou seja lá onde for. Danoco merece mais espaço, é um player muito bacana. Vamos ver aí o que vai ser do futuro dele, né rapaziada? E a última coisa que eu tenho pra comentar com vocês hoje é o Codezera que nesse final de semana foi fazer um rolê muito bacana. Foi visitar o Casemiro, mano. Foi ele lá junto de toda a sua família, eles postaram essa fotinha aqui, né? O Code postou essa foto em seus stories. Eu printei, coloquei aqui no meu Twitter. Por que querendo ou não, rapaziada? É uma coisa que chama atenção, né? O post inclusive até deu uma viralizada muito bacana isso. Obrigado, rapaziada. E vamos comentar um pouco sobre essa visita, né? Que o Codezera foi fazer ao Casemiro. Tudo bem, eles são amigos, a gente sabe disso. Eles têm uma boa relação já, né? Fora do jogo, etc. Só que eu tenho certeza que esse encontro também foi pra falar um pouco sobre o futuro. Eu tenho certeza disso, tá ligado? A Casemiro acabou de dispensar o seu time, tá reformulando. Eu já trouxe vídeo pra vocês a respeito disso. Uma das minhas fontes entrou em contato com a Casemiro. Diz que seria muito bacana ter o Fer e o Codezera na equipe. O Codezera falou bastante sobre o Kazé lá no Podpa, no podcast, etc. Eu acho que são coisas pra gente levar em consideração. Eu vi muita gente comentando que o Kazé não vai ter dinheiro, não vai ter como bancar esses caras. Só que eu discordo muito, rapaziada. Primeiro, eu acredito que eles não vão estar afim de um salário muito grande. Até mesmo porque os jogadores já ganharam muita grana, tá ligado? Segundo, a Kazé tem uma estrutura muito legal na Europa lá. Eles fizeram uma baita de uma gaming house show pros jogadores conseguirem lá trabalhar, fazer ali os seus bootcamps na Europa. Então, eles têm aonde treinar. O time tem tudo pra dar certo. A realidade é essa, tá ligado? O Kazé tem sim estrutura pra poder acomodar esses caras. Basta eles quererem assinar os contratinhos e dar bala, mano. Seria muito show mesmo. Vamos ver se isso aqui realmente vai acontecer. E como já é padrão, vamos finalizar o vídeo falando da tabela da HLTV atualizada nessa segunda-feira. O Top 10 teve grandes alterações. Vamos aqui começar por eles, né? Primeiro, a Navi assume aí a ponta como a melhor equipe do mundo. Ela tava sempre ali pau a pau com a Gambit, né? Ganhou muitos pontos graças à IEM Colônia. Agora a Navi é top 1 com 965 pontos. A Gambit cai pra segundo. Perdeu bastantes pontos aqui durante esse campeonato. A G2 se mantém em terceiro. A Astralis sobe 6 posições, volta ao Top 10 aqui na quarta posição. VP também volta a subir bastante, subiu 4 posições. A FaZe, por sua vez, como eu adiantei no último vídeo das notícias da semana, eu falei que a FaZe ia subir mais e ela subiu, mano. Subiu mais 11 posições. Agora tá aqui na sexta posição do ranking. Heroic, Big, Nip e Vitality caem todos eles, mano. Por conta aí dos resultados que apresentaram na IEM Colônia. E fecha aí, né, o Top 10 aqui com 296 pontos. A Mouse também voltou a perder pontos. Agora tá aqui na décima primeira. A Spirit sobe. A Liquid também sobe. Complexity caiu. Caraca, a Fúria também caiu. Tá no Top 15 agora. O Odino, Top 16, perdeu 4 posições. EG voltou a subir. A Fanplan Cynix também sobe. Extra Assault cai. Endpoint subiu bastante, mano. Show de bola, cara. Vamos lá. Muitas equipes continuam caindo aqui. E pra fechar o Top 10 nós temos a K23. Que cai 4 posições aqui com 64 pontos. Eu acho que a tabela da HLTV vai mudar ainda mais com o decorrer aí dos meses. Os campeonatos em LAN voltaram, como a gente já falou, né. Agora vai entrar o Player Break. Então agora os players vão todos descansar. Vai rolar a dança das cadeiras. Vai ter muito vídeo de cobertura de tudo isso aqui no canal pra vocês com certeza, tá. E eu acredito que quando os próximos campeonatos voltarem, que o próximo grande campeonato é a SL Pro League. Que vai ser em LAN lá no país de Malta. Essa tabela aqui vai mudar ainda mais com certeza. Bom, meus amigos. Então é isso aqui pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de dar aquele like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante aqui pro crescimento do canal, vocês sabem. A gente então se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.